Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no tutorial de hoje eu mostrarei como criar um canal e postar vídeos no YouTube. E se você estiver se perguntando como eu criei este avatar, também tem vídeo aqui no canal ensinando. Eu vou deixar o link no card e na descrição. Agora, bora começar! Para criar o seu canal, você precisa ter uma conta do Google, um Gmail. E então acessar o site youtube.com e clicar neste campo para fazer login com a sua conta. Selecione a sua conta do Google e digite a senha. Clique em próxima. Agora, clique nesta bolinha que aparece no canto superior direito da tela. E selecione a opção criar um canal. Depois, clique no botão primeiros passos. Você pode utilizar o nome e a foto que você já colocou na sua conta do Google ou fazer algo personalizado para o seu canal. Então, como esta é a opção mais desejável, vamos clicar neste botão aqui. Agora, é hora de criar um nome para o seu canal. Marcar esse campo e clicar em criar. Agora, vamos começar a personalizar o canal. Clique em fazer upload de imagem para escolher a sua imagem de perfil. Localize a imagem no seu computador. Clique sobre ela e depois em abrir. Em seguida, você deve escrever uma descrição para o seu canal. Falar para as pessoas qual é o assunto do seu canal. Que tipos de vídeos você irá trabalhar. É legal fazer uma descrição bem detalhada, porém objetiva. Para que o seu canal seja facilmente encontrado. Neste campo, você também pode falar um pouco sobre você. A próxima etapa é adicionar links para que as pessoas possam te encontrar em sites, redes sociais e etc. Então, se você tiver um site, você coloca o nome do site, o endereço. Se não tiver, deixe em branco. E aqui, você pode colocar link das suas redes sociais. Agora, clique em salvar e continuar. Vamos continuar personalizando o nosso canal. Vamos clicar aqui em ok. E depois em personalizar canal. Agora, é hora de adicionar uma arte, uma capa. No próximo tutorial, eu mostrarei como criar uma arte personalizada com a sua cara para o canal. Por enquanto, vamos apenas fazer uma demonstração simples. Depois que você já tiver a sua arte, você clica em adicionar arte do canal. Selecionar uma foto do computador. Localiza a foto. Preste atenção aqui nas dimensões que são exigidas. Selecionar uma foto e clica em abrir. Aqui ele te mostra como essa arte ficará caso o usuário acesse o seu canal pelo desktop, pela TV ou pelo celular. Você pode ajustar o corte, pode pedir um ajuste automático. E depois que estiver tudo certo, clique em selecionar. Prontinho. Agora é hora de enviar o seu primeiro vídeo. Clique aqui, ó. Envie um vídeo. Aperte a tecla ESC do seu teclado para tirar essa imagem. E agora clique em selecionar arquivos para localizar o vídeo em seu computador. Localize o seu vídeo. Selecione e clique em abrir. Então, surgirá esta tela para você colocar os detalhes do seu vídeo. Aqui é o campo do título. Coloque um título interessante e chamativo que defina bem o conteúdo do seu vídeo. Se preferir, coloque em letras maiúsculas para chamar mais atenção. No campo da descrição, você deverá criar um pequeno texto sobre o conteúdo do seu vídeo. Você também pode colocar uma mensagem para as pessoas se inscreverem no seu canal e para te seguirem nas redes sociais. Depois, vamos escolher uma miniatura para o nosso vídeo. A miniatura é a capa do vídeo. Aquela que aparece nas buscas. Você pode selecionar um trecho do vídeo que já aparece automaticamente aqui. Ou, é claro, o mais recomendado, criar uma capa. Eu também mostrarei como fazer isso no próximo tutorial. Por enquanto, vamos utilizar uma imagem qualquer. Então, é só clicar aqui em fazer upload de miniatura. Localizar a capa do nosso vídeo no computador. Selecionar e clicar em abrir. Aqui em playlists, você pode criar uma playlist sobre um determinado assunto. Por exemplo, criatividade, deixa ela pública. Cria a playlist, seleciona e coloca o seu vídeo dentro dessa playlist. É opcional, ok? Clique em concluído. Aqui, o seu público. Este vídeo é para crianças? Sim, o conteúdo é para crianças. Não, não é conteúdo para crianças. Então, você faz aqui a seleção, tá? Lembrando que se for um conteúdo para crianças, tem algumas restrições. Depois, é bacana você procurar entender melhor sobre isso. Agora, vamos clicar aqui em mais opções. Para adicionar as tags, as tags são palavras-chave relacionadas ao seu vídeo. É muito importante colocar tags porque elas ajudam o usuário a localizar o seu vídeo. Então, você coloca aí palavras, frases que estejam relacionadas ao seu vídeo, ok? Você pode colocar várias palavras até dar esse limite aqui de 500 caracteres. Tem outras opções que não são tão relevantes, mas você pode explorar depois. Vamos clicar em próximo. Então, se você selecionar a opção que o conteúdo é para criança, estas opções aqui não estarão habilitadas, tá? Se você colocar que não é para criança, ele vai habilitar. E aí, a tela final é um vídeo que vai aparecer como sugestão lá no final do seu vídeo. Como o nosso canal só tem um vídeo, não tem como selecionar uma tela final. Então, fica para explorar depois. E os cards também, que aparecem como sugestões de outros vídeos, você pode colocar ao longo do seu vídeo, tá? Clique em próximo. Aqui, você vai selecionar se deseja deixar o vídeo privado, só você pode acessar esse vídeo. Não listado, que é quando você quer que somente as pessoas com o link do seu vídeo assistam ele. Por exemplo, você vai criar um vídeo exclusivo para uma turma de alunos. Você não quer que o Brasil inteiro assistam o seu vídeo. Então, você seleciona essa opção, porque aí você copia esse link e manda só para as pessoas que você quer que assistam o seu vídeo. Mas, se você quer deixar o seu vídeo público, disponível para qualquer pessoa que entrar no canal, você seleciona essa opção. Você também pode selecionar a opção de programar e escolher uma data e um horário para o seu vídeo ir ao ar. Eu vou deixar aqui como público e vou clicar em publicar. Aqui aparece o link, caso eu queira copiar e mandar para alguém. Se não, é só fechar. E o seu vídeo já está no ar para qualquer pessoa acessar. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e comentário. Ah, mande a dica para um amigo ou amiga. Um beijo e até a próxima. Tchau!